Agora, você vai ver como se constrói uma parceria. 1986. Plano cruzado. Não era fácil conseguir motores elétricos para a indústria. Dentre poucos fabricantes de motores, optamos pela mais confiável, a brasileira WEG. E iniciamos a incessante busca por um relacionamento comercial. 1988. Perseverança. A WEG abre as portas para compras da indústria. Mesmo com pequenos pedidos, a esperança segue viva. 1989. Plano verão. Após o fôlego econômico, o momento de respiro traz expectativas de crescimento. E a Nautilus se mantém fiel à marca WEG pela qualidade e confiabilidade do produto. 1990. Mudanças econômicas. O Brasil passa por diversos impactos econômicos e sociais. Mas, mercado exige crescimento para vendas efetivas proporcionais às do ano anterior. Resultado, indústrias passam por mais uma fase difícil. 1991. A persistência é uma virtude. A Nautilus se aproxima ainda mais da WEG, por conta do atendimento exemplar. Deixando aquela sensação de parceria firmada. A certeza plena de bons e sólidos negócios finalmente brilhou. A WEG valoriza um cliente que, apesar de novo, é muito promissor. Hoje, parceiro de verdade é como um grande amigo. A gente conhece mesmo é nas horas mais difíceis. A WEG acreditou na Nautilus, mesmo em meio a tempos desafiadores. Sempre aberta para essa parceria, mesmo quando a Nautilus era uma pequena empresa. Sabe o que é isso? É confiança. É reconhecimento. É parceria forte. Uma grande parceria se conhece pelos números. Mais de 16 milhões de motores fabricados anualmente. Mais de 50 mil clientes treinados desde 1998. Mais de 30 mil colaboradores ativos. Mais de 1.200 linhas de produtos em catálogo. Com produtos presentes em 5 continentes. E você pode ver a importância da WEG agora mesmo, na sua casa. Uma é marca premiada na fabricação de motobombas. A outra é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. WEG e Nautilus. Parceria forte. Há mais de 30 anos.